É treta, colegas! É treta! Ai, que treta, gente! Não, eu falei pra vocês que Mel Mel, a Gabi, estava sumida, né? Estava sumida das tretas, pá, não queria saber de treta. De repente, ela voltou e voltou com tudo e tá metida aí numa treta, gente. Porque vários Instagram de fofoca postaram que a Mel Mel assumiu, né, que tá namorando com o Felipe Leal. E teve um Instagram que postou que é fake. É tudo mentira. Eu vou contar pra vocês, vou explicar, vou dar minha opinião e a gente vai conversar sobre isso. Então vem comigo que esse vídeo tá muito babado. É nóis! E aí, galera, tudo bom? Mano! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, Mel Mel, a Gabi voltou com tudo, colega, só joguei! Vocês sabem o quanto amamos Mel Mel e Gabi nesse canal, né, galera? A gente ama as tretas de Mel Mel, porque Mel Mel é conteúdo de qualidade, entendeu? Mel Mel adora uma treta, ela adora chegar com os dois pés rosa na voadora rosa nas tretas. E a gente gosta dela por isso, afinal, conteúdo de qualidade pra mim, tô gostando, é nóis! E aí, gente, eu postei um vídeo pra vocês essa semana aqui no canal, falando que a Mel Mel, né, postou uma foto pro Felipe Leal, falando que eles são um casal. Na verdade, ela só falou assim, se vocês gostam desse casal, comenta sei lá o que na foto, gente. E assim, galera, a gente sabe que essas coisas é pra dar interação, é pra dar engajamento no Instagram, é pra ter assunto, né, gente? Em um momento, a Mel Mel assumiu o namoro, né? Eu achei estranho os Instagrams de fofoca postando, Mel Mel assumiu o namoro com o Felipe Leal. Vou jogar algum desses Instagrams que postaram isso. Joga! Colegas! Gente, de verdade, eu não vi em nenhum momento a Mel Mel assumiu o namoro, porque ela postou uma foto com o Felipe Leal e falou, se vocês gostam desse casal, comenta tal coisa, gente. Esse comenta tal coisa é pra dar engajamento, gente. É pra dar comentários no Instagram e isso sobe engajamento. Ela trabalha com isso, como vários coleguinhas falam. E, gente, peraí que eu tô soltando o cabelo, é nóis. As pessoas julgam muito Mel Mel, a Gabi. Eu entendo que Mel Mel é a rainha das polêmicas, tal. Eu entendo, gente. Mas, assim, 90% dos casais que vocês acompanham, casal que eu falo é assim, essa galera que fica enrolando, que, ai, a gente se gosta, mas não gosta, a gente se gosta, mas não assume um namoro, posta TikTok junto, posta videozinho junto, e a gente fica, será que eles estão namorando? Será que não estão namorando? 90% disso é fake, galera. Não, mas quando se trata de adultos, né? No caso de Mel Mel, a Gabi, ela é uma pré-adolescente, né, gente? Então, ok, acho que é adolescente, pré-adolescente, tal. É normal ter mais, assim, enrolação, gostar de alguém, ficar mais nessa. Mas adultos, gente, não tem isso. Adultos se gostam, se os dois se gostam, eles ficam juntos, galera. Se não se gostam, não fica e acabou. Então, vocês veem aí um monte de gente criando videozinho. Ai, será que eu gosto dela? Ai, será que eu tô ficando com alguém? Tô ficando com ela? TikToks, dancinha, não sei o quê. Gente, 90% é fake, galera. É pra dar engajamento, é pra dar visualização. Vocês não podem esquecer que as pessoas trabalham com isso, gente. As pessoas trabalham com o YouTube, as pessoas trabalham com o Instagram. É o trabalho delas, então elas precisam subir o número de visualizações. Elas precisam subir engajamento no Instagram pra ganhar dinheiro com isso, galera. É trabalho. E eu sei que é chato, eu entendo vocês. Eu não gosto também dessas coisas, gente, de criar casal, de não sei o quê, pra dar views e tudo mais. Mas, gente, é o que tá se tornando o YouTube, é o que tá se tornando o Instagram, o TikTok. As redes sociais estão se tornando isso. Todo mundo, porque a maioria do público dessa galera é criança, gente. E aí tá todo mundo criando casalzinho, fingindo que fica com alguém, não sei o quê. Fica nessa, vai, não vai, pra vocês irem lá e darem engajamento. Então, assim, eu acho que a Melody é mais um caso desse, entendeu? Eu não acho que a Melody tá namorando com o Felipe, gente. Eu acho que a Melody, já é muito claro pra mim, é só ter uma cabecinha rosa, colegas. Não precisa ser nem muito inteligente. A Melody vem brincando com essa história de Felipe Leal há meses, gente. Que a gente vem conversando aqui no canal sobre isso. Ela fala, eu falo aqui. Né, eu acho que é uma brincadeira e é muito nítido que é uma brincadeira, galera. Tem meses e meses que a Melody fala do Felipe, que ela cria conteúdo em cima disso. E vocês vão julgar a Melody por isso? Gente, se vocês forem julgar a Melody por isso, vocês têm que julgar todo mundo aí que vocês estão acompanhando, que tá nessa de é casal, não é casal. Porque todo mundo tá fazendo a mesma coisa, entendeu? E aí teve um Instagram, galera. Qual que foi o Instagram? Deixa eu achar aqui, gente. Meu celular é só print de fofoca. Só joguei. Ó, teve um Instagram que é o Instagram fuxicando. Que ele pegou, na verdade, isso de um outro Instagram que foi notícias na TV. Esse Instagram postou que é fake. Vocês me marcaram muito, muito nessa postagem. Por isso que eu vim fazer o vídeo. Vou jogar o post desse Instagram, mas eu vou ler com vocês. Joga! Mano, que babado rosa. Vamos lá, galera. Ó, o título do negócio. Aos 13 anos, Melody engana fãs com namoro fake para impulsionar redes sociais. É, galera. É o que todos fazem. Não é a Melody. É o que todos estão fazendo. Felizmente, gente, eu acho que tem outras formas de criar conteúdo, mas o YouTube tá virando isso, galera. As pessoas estão criando casais e vocês ficam shippando que nem doido e acontece isso, gente. Esse Instagram postou uma legenda que, inclusive, o pai da Melody, segundo esse Instagram, eu não sei se é real, gente, mas o Belinho, pai da Melody, teria falado isso. Vamos lá. Tiago Abreu, conhecido como Belinho... Mano, só eu não sabia que o nome do Belinho era Tiago. Tiago Abreu, conhecido como Belinho, pai da artista, entrega que o romance é falso. Criado apenas para impulsionar as redes sociais da adolescente. É um namoro fake que a gente faz para os fãs que gostam. Ela não está namorando, nunca namorou. Se você observar o canal dela, tem muito vídeo de trollagem, zoação. A Melody, além de cantora, faz muito vlog para aumentar o canal e ele não ficar parado. Postamos dois clipes por mês, mas num determinado tempo ficamos sem fazer nada. Descobrimos que fazer vlog é legal. Ela gosta e criamos essa historinha já faz um tempo completa. Gente, eu acho difícil isso aqui ser mentira. Parece sim o jeito do Belinho falar. Eu acho que sim o pai da Melody falou isso. E cara, eu acho que a diferença da Melody e do Belinho, talvez para os outros artistas, é que eles estão falando a verdade. Porque a maioria, gente, engana vocês com esses vídeos fake de namoro e fica nisso eternamente. E nunca fala para vocês que é uma historinha, que é uma brincadeira. Pelo menos o Belinho falou, colegas. Para mim é mais que óbvio que não é um namoro, gente. É mais que óbvio. Namoro você vê as pessoas se beijando, sabe? Por mais que a Melody tenha só 13 anos, né? Já tiveram outras pessoas que com 13 anos estavam namorando, gente. Ou 14, não sei. Acho que a Luara Fonseca e o Titi foi por aí, por essa idade. A Sofia Valverde com o Lucas Burgatti também foi por aí, por essa idade. Nenhum dos dois, né? Desses dois casais estão mais juntos. Poderia namorar? Poderia, gente. Mas é meio óbvio que o Felipe e a Melody não namoram, gente. A gente nunca viu um beijo deles, galera. Eles não postam foto romântica se beijando, né? Que nem esses outros casais que eu citei e postavam. Então é óbvio que é uma brincadeira. Tá mais que claro. Então eu acredito que essa notícia seja real. Eu acredito que o Belinho sim falou isso. E sim, gente. É um namorinho fake. Como vários aí que estão fazendo e vocês nem sabem. Vocês ficam lá shippando e fazendo fã clube, galera. Adultos fazendo isso. Adolescentes mais velhos que a Melody fazendo isso. Então assim, eu não julgo por isso. De verdade. Eu não julgo a Melody por isso. Nem o Belinho, nem ninguém, gente. Porque eu como tô no meio, eu vejo todo mundo fazendo. Mas eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acharam de tudo isso? Vocês já sabiam que era um namoro fake? Vocês não sabiam? Vocês estão chateados com essas notícias? Vocês shippam a Melody com o Felipe? Vocês não shippam? Comenta aqui embaixo, colega. Vocês sabem que nesse canal vocês tem espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês. E fui!